Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. A culpa rouba a paz. É isso que acontece nos relacionamentos humanos. Quando ofendemos alguém, não conseguimos estar em paz a não ser que esta pessoa nos estenda o perdão. O perdão devolve a paz. Se isso é real nos relacionamentos humanos, é ainda muito mais real e necessário no relacionamento com Deus. Nós reconhecemos que somos pecadores e que não cumprimos os mandamentos de Deus. Nós estamos em dívida com Deus. Será que Ele nos castigará? Ou será que mesmo assim nos aceitará? Como viver em paz? A palavra de Deus responde nossas inquietações por meio da carta aos romanos, onde o apóstolo Paulo escreveu, agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto bíblico cita três coisas importantes. Fomos aceitos por Deus, fomos aceitos pela fé em Deus e agora temos paz com Deus por meio de Jesus. Para os cristãos colossenses, o apóstolo Paulo escreveu que por meio do Filho Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz. Ou seja, Deus não ignorou a culpa e o pecado humano, contudo, decidiu castigar seu Filho em lugar dos pecadores. Por isso, agora o perdão é oferecido e dado em Jesus. Deus aceita e declara sem culpa os que confiam no sacrifício de Jesus como substituto dos seres humanos. Ali está a paz. E isso é graça, é presente de Deus que nos alegra. E nada pode nos tirar esta alegria e essa paz, nem mesmo os sofrimentos da vida, pois os sofrimentos produzem paciência e nos fortalecem na esperança de sermos recebidos por Deus na glória do céu. Oremos Querido Deus e gracioso Pai, o Teu perdão nos renova, alegra o nosso viver e nos dá a paz. Firma-nos na fé em Jesus e dá-nos a bênção de seguir nossa jornada em paz. Em nome de Jesus. Amém.